Mais de 12 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em 51 países, estes em azul no mapa. Enquanto isso, o brasileiro vive a expectativa da chegada por aqui. A expectativa é nossa é a vacina. Se for para o nosso bem, não importa de onde ela vinha. O importante é o resultado que ela vai dar para a gente, né? Que ela venha com a cura, que traga a normalidade, porque a rotina que a gente está vivendo não é a normalidade, né? Tem tanta gente aí morrendo o tempo todo, então a expectativa é a melhor. A Anvisa aprovou o primeiro pedido de importação de 2 milhões de doses da vacina de Oxford, em parceria com a AstraZeneca. O pedido foi feito pela Fiocruz, mas ela ainda não tem autorização para uso emergencial no Brasil e nem o registro sanitário. A importação tem o objetivo de antecipar o processo, para que assim que o produto seja aprovado, a vacinação se inicie. Só em Goiás, 7 milhões de pessoas aguardam as doses. É provável que isso chegue ainda em janeiro, né? Isso é Brasil, ou seja, para um momento inicial, Goiás seria contemplado com poucas doses, né? Tendo em vista que nós representamos em torno de 7% a 8% da população brasileira. O secretário estadual de saúde diz que já garantiu 3,8 milhões de kits com seringas e agulhas e está preparado para refrigerar as doses. No mesmo dia em que chegar, a vacina vai ser enviada para 18 regionais do estado, sob escolta da Secretaria de Segurança Pública. Toda logística de transporte, armazenamento e distribuição será feita pelo estado. A preocupação, especialmente nas cidades do interior, que tem menos estrutura, é em informar as pessoas, organizar a população para evitar tumulto. Os municípios têm uma estrutura de freezers e geladeiras dentro dos seus PSFs. Agora eu não sei essa questão dessa vacina que vem aí com uma temperatura muito abaixo de zero. Se os municípios terão condições, como que vai ser feita essa logística pelo governo do estado para que essas vacinas cheguem nos lugares mais distantes do estado de Goiás? É preciso obedecer a ordem de distribuição. Primeiro, idosos com mais de 75 anos e profissionais da saúde e também moradores de asilos. Na segunda etapa, entram aqueles com mais de 60 anos. Na terceira etapa, pessoas com comorbidades. E na quarta fase, professores, forças de segurança, salvamento, presos e funcionários do sistema prisional. Tudo feito por agendamento pelo aplicativo Dados do Bem. Nós sabemos que em algumas regiões tem mais dificuldade de internet, algumas pessoas também têm. Então, pessoas estão sendo treinadas para proceder essa marcação. Nós, na primeira etapa de testes, foram utilizados o aplicativo Dados do Bem. E teve muito benefício e algumas oportunidades de melhorias. Procedemos a oportunidade de melhoria neste aplicativo, de forma que agora nós utilizaremos de forma marcada para evitar aglomerações. Obrigado. 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 Obrigado.